Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Hoje nós vamos falar da raça Devil Hex. Lembra que esse nome Hex quer dizer que o gato tem aqueles pelos enrolados. Nós temos algumas raças com essa característica. Esse gatinho foi criado, essa raça foi desenvolvida lá na Inglaterra, a partir de mutações naturais. Então os criadores perceberam gatos com esse tipo de pelo, acharam bastante interessante e começaram a fazer a seleção. O Devil Hex é um gato de porte pequeno, tem a cabecinha bem triangular. Ele lembra um pouquinho o Sphinx, mas tem esse pelo encaracoladinho. O pelo é curto e a gente encontra em várias cores, vários padrões, isso não é tão específico. Mas uma peculiaridade desse pelo é que ele é extremamente frágil, então a gente não escova esse gato. Para fazer a manutenção desses pelos, a gente costuma utilizar ou uma flanelinha, algum paninho bem macio, seco mesmo, a própria mão, algumas pessoas escovam os pelos desse gato com os próprios dedos. Porque a gente passa a escova, esse pelo costuma quebrar muito. Então não é indicado escovar esse gato. E em algumas partes do corpo, onde ele se lambe mais, onde ele costuma alcançar e faz um pouquinho mais de auto limpeza, pode ser que fique falhada essa pelagem. Isso é uma característica dessa raça. Não é nenhum problema, não é uma doença. Realmente vem da genética dessa raça. Interessante, né? É um detalhe importante da gente conhecer para fazer a manutenção aí correta. Esse gatinho é bastante ativo, gosta muito de saltar. Então ele precisa também de um enriquecimento ambiental bem caprichado, o enriquecimento físico, né, principalmente, para que ele suba, desça, consiga gastar bastante energia. Gosta muito de interação com o tutor. Então é bacana a gente fazer treinos, exercícios, né, instituir aqueles momentos do dia, todos os dias, para exercitar esse gatinho. São muito carinhosos, ronronam bastante e gostam de colo também, gostam de carinho. Então tem aí características para todos os gostos. Tenho certeza que todo mundo em casa vai gostar desse gato. Eles são bem gulosos, então a gente precisa tomar muito cuidado com o cálculo da dieta e com esses petiscos que a gente acaba usando para fazer os exercícios. Já que ele gosta bastante, né, de treinos, a gente precisa contabilizar direitinho esse petisco que você vai utilizar nesses momentos. Uma outra característica é que esse gatinho gosta muito de locais quentinhos. Os gatos, de uma maneira geral, procuram, né, locais quentes. Mas o Devon, ele tem aí, né, uma vontade ainda maior de ficar num lugar quentinho. Provavelmente até por essa pelagem ralinha que ele tem. Gostam muito de tomar sol. Então é importante a gente cuidar disso, né, oferecer esses pontos na nossa casa para que ele tenha acesso a essas fontes de calor. Em regiões muito frias é necessário ter aí uma atenção especial porque ele é um gatinho bem friorento. Algumas pessoas indicam utilizar roupas. Tanto no Devon Rex como em outros gatos que têm essa característica de poucos pelos. até nos Sphinx, né, que quase não tem pelo nenhum. Só que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Nem todo o tecido vai ser adequado para ser utilizado como roupinha. No caso do Devon Rex, como a gente tem esse pelo mais frágil e quebradiço, pode ser que uma roupa também te traga aí alguns inconvenientes. Então se você optar pela roupinha, é bacana conversar, né, com o criador, com quem mantém esses gatos para você entender qual é o tecido, quanto tempo ele fica com a roupa, como é que você vai utilizar esse item. Se não, deixa uma caminha fofa, bem quentinha, deixa ele tomar sol que aí ele se aquece também e fica contente. O próximo gato tem origem africana e um pelo longo, muito bonito. Ele é uma mistura selvagem aí, mas com um pelo longo. Vamos ver se vocês adivinham de que gato eu tô falando. Muito obrigada por vocês assistirem. Compartilhe essas informações com outros gateiros que vocês conhecem. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram, arroba Vete Carol Cats e no Telegram, gateiros e gateiras. Muito obrigada e até a próxima.